Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 9 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon que lançou o aplicativo Kindle Lite para Android aqui no Brasil. Como o nome indica, essa é uma versão mais levinha do Kindle, feita para rodar em aparelhos mais simples e a coisa toda pesa só 2 MB para baixar, ocupa 12 MB depois da instalação e funciona a partir do Android 4.4. E ainda sobre a Amazon e Android, deixa eu comentar que agora dá para configurar a Alexa como assistente padrão lá de alguns telefones. A lista de aparelhos compatíveis inclui a linha Galaxy S9, S8 Plus, Google Pixel 2 e Moto G5 Plus e se você quiser ver como cadastrar no seu aparelho, tem link aqui na descrição. Bom, e enquanto isso, no mundo dos jogos, ontem a Nintendo finalmente deu mais detalhes sobre o Switch Online, que é o serviço de nuvem que ela está para lançar, né? Já faz um tempão. Ela confirmou que o Switch Online chega em setembro e vai custar 4 dólares por mês, 8 dólares por trimestre ou 20 dólares por ano e dentre outras coisas, finalmente vai deixar o pessoal salvar o progresso lá dos jogos do Nintendo Switch na nuvem, né? Para não perder o progresso se trocar de Nintendo Switch. A má notícia, né? Sempre tem, é que esse save na nuvem não vai funcionar para todos os jogos do Switch, mas pelo menos já é o começo, né? Agora, além do save na nuvem, o Switch Online também vai dar acesso a bate-papo por voz, multiplayer online e 20 jogos clássicos do NES, sendo que 10 deles estão confirmados, então numa lista no link aqui na descrição. E ainda sobre jogos, a Mojang anunciou que vai parar de atualizar o Minecraft em consoles um pouco mais velhos. Ela falou que o próximo update do Minecraft é o último para consoles tipo Wii U, Xbox 360, PS Vita e Playstation 3 e comentando a decisão, essa divisão da Microsoft falou que hoje esse pessoal é lá a menos de 5% do total de jogadores da plataforma. E ainda sobre a Microsoft, ela anunciou durante a conferência Build que vai começar a repassar até 95% do valor das vendas de aplicativos para os desenvolvedores. E esse é um belo salto, inclusive, né? Em relação ao repasse atual, que é de 70% e mostra que a Microsoft está bem comprometida com a ideia de tentar conquistar ou talvez reconquistar o pessoal, né? A preferência lá dos desenvolvedores. E por fim, sobre a Microsoft, ela falou que está pensando em mudar o comportamento do Alt Tab lá no Windows 10. Hoje, claro, né? Esse atalho alterna lá entre os apps que estão abertos, mas no futuro pode ser que ele alterne entre aplicativos e traz abas também, que estão abertas dentro de cada aplicativo. E, enquanto isso, na Snap, a empresa anunciou a saída lá do diretor financeiro, que é um cara chamado Drew Volero. Ele vai deixar o cargo no dia 15 de maio e, no lugar dele, vai entrar o Tim Stone, que trabalhava na Amazon. Aliás, depois desse anúncio aí da mudança, as ações da Snap já subiram quase 5%, o que mostrou, né? Que o mercado não estava muito feliz com o trabalho que o Volero vinha fazendo lá na Snap. E ainda sobre redes sociais, o pessoal achou uns códigos interessantes lá no aplicativo do Twitter para Android. A galera achou referências a um recurso chamado Conversa Secreta, que basicamente, né, liga lá a criptografia nas mensagens privadas trocadas entre os usuários. Hoje, o Twitter é uma das últimas plataformas sociais que não tem nenhum tipo de criptografia na troca de mensagens, então isso é uma notícia interessante, né? Agora é esperar e torcer para que eles, de fato, lancem esse recurso, de preferência que isso seja mais cedo, ao invés de mais tarde. E, enquanto isso, no Facebook, o pessoal também encontrou uma novidade escondida lá no código do app para Android. Dessa vez, a galera achou umas referências a uma coisa chamada Facebook Avatar, que são basicamente uma cópia lá do Bitmoji do Snapchat. Então, a ideia é deixar a pessoa fazer lá um avatar parecido com ela mesma para poder aplicar como um sticker numa foto ou usar lá como representação do perfil. Aí, perguntado sobre isso, né, o Facebook confirmou que está trabalhando nesse recurso, mas não quis dar um prazo para o lançamento oficial e nem para o beta, né, para um teste que pode pintar do Facebook Avatar. E, enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Casa Branca confirmou que vai se reunir amanhã, né, com 38 empresas americanas de tecnologia para falar sobre inteligência artificial. Dentre as companhias que já confirmaram presença estão a Amazon, o Facebook e o Google, e a ideia é discutir como que o governo americano pode ajudar no financiamento e regulamentação dos esforços de inteligência artificial que está acontecendo lá nas empresas do país. Bom, e enquanto isso, aqui no Brasil, a Motorola começou a pré-venda do Moto E5 que eu comentei aqui dia desses, né, que ela tinha anunciado. No dia do evento, ela não tinha falado nada sobre o preço ou data de lançamento, mas a pré-venda já começou, ele está custando R$ 900. Já o Moto E5 Plus segue sem data de lançamento ou previsão de preço, mas assim que essa informação pintar, eu conto aqui pra vocês. E agora eu vou falar sobre a Apple e sobre uma coisa interessante que a galera descobriu no beta mais recente do iOS 11.4. O que rola é que a Apple trouxe de volta uma mudança, um teste, né, na mudança do comportamento da entrada Lightning, e agora, caso o aparelho não tenha sido destravado com a biometria ou com a senha do dono, essa entrada funciona só pra transferir energia e não pra transferir dados. Isso mostra que a Apple tá ativamente tentando inutilizar aquelas caixinhas tipo a Grey Key que usam a entrada Lightning pra destravar os iPhones bloqueados ou apreendidos pela polícia. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre o Google, né, que fez uma tonelada de anúncios ontem durante a abertura da conferência Google I.O., mas antes disso eu vou falar sobre umas coisas bacanas, né, que eles anunciaram antes mesmo do começo da conferência. A primeira delas, por exemplo, foi uma mudança no nome da divisão Google Research, que agora se chama Google AI. Eles comentaram que esse nome reflete melhor, né, a importância da inteligência artificial nos projetos que eles estão desenvolvendo, então faz mais sentido colocar AI logo no nome. Já a segunda novidade pré-Google I.O. que pintou foi no aplicativo do Gmail lá pro I.O.S. A partir de agora ele ganhou aquele botão de definir um horário, né, pra receber o e-mail de novo, que nem pintou lá na versão web do Gmail, e ele também oferece agora integração com o Google Pay pro pessoal poder fazer pagamentos, né, mandar dinheiro pra lá e pra cá usando o app do Gmail, lá pra iPhone, e pra iPad. E por último, antes de eu falar sobre a Google I.O., deixa eu comentar que o YouTube pra Android tá começando a testar o modo Picture-in-Picture, mesmo pra quem não é assinante lá, do serviço YouTube Red. Por enquanto, isso só tá aparecendo pra usuários americanos, canadenses, espanhóis e mexicanos, mas acho que agora é só esperar, né, que já já ele aparece pro resto do mundo também. Bom, e pra começar a falar sobre o Google I.O., deixa eu comentar de cara, né, que tem dezenas de links aqui na descrição, e hoje ao longo do dia a gente vai publicar um vídeo lá no canal do Loop Infinito no YouTube, com uma espécie de resumão das coisas mais bacanas que pintaram por lá. E, claro, né, uma das coisas mais bacanas que foram anunciadas por lá foi o Android P. Aliás, ontem mesmo, o Google já liberou o beta do Android P pra alguns aparelhos, incluindo o Pixel 2 e 2XL, OnePlus 6 e Xperia XZ2, e a gente já baixou ele aqui no Loop Infinito, também vai ter vídeo sobre isso lá no canal. Dentre as principais novidades do Android P estão lá o jeito de navegação por gestos, né, mais ou menos no esquema do iPhone X, com aquele botão virtual dele, só que no Android a coisa é um pouco mais completa, e mostra, por exemplo, a barra de busca do Google e tem 5 sugestões de apps pro usuário poder acessar, já se ele quiser, direto lá da tela. Além disso, nessa tela aí do multitarefa, também dá pra selecionar textos direto lá na janela aberta do app, no multitask, que é uma coisa bem útil, né, acho que no dia a dia vai ser bacana usar isso aí. Já uma outra coisa que vai pintar no Android P é um recurso chamado Adaptive Battery, que vai usar inteligência artificial pra entender os hábitos do usuário e poupar até 30%, por cento da bateria, impedindo um pouquinho o acesso a aplicativos que a pessoa não tá usando muito ultimamente. O Android P também vai contar com o que o Google chamou de slices, que, simplificando bastante aqui, vai funcionar como uma espécie de widget lá nos resultados de busca do sistema. Então vai ser só o usuário pesquisar lá pelo nome do aplicativo, ele já vai poder chamar um carro, por exemplo, direto lá dos resultados da busca. E, por fim, sobre o Android P, o Google anunciou uma ferramenta chamada Dashboard que vai contabilizar os hábitos lá de uso do celular. Isso vai facilitar bastante a vida de quem quer entender melhor, né, como usa o aparelho, onde gasta mais tempo e tudo mais, e vai deixar até a pessoa estabelecer uns timers pra que aplicativos fechem sozinhos depois de um tempo pré-determinado de uso. Bom, seguindo com os anúncios do evento de ontem, o Gmail vai ganhar uma ferramenta avançada de composição de e-mail que funciona mais ou menos como uma espécie de evolução do teclado preditivo. Então, se hoje a gente tá acostumado com aquele recurso que tenta adivinhar, né, qual que é a próxima palavra que a gente vai escrever, o Gmail vai fazer isso com o e-mail inteiro, frase por frase, que é uma coisa interessante, vai ver se vai funcionar na prática. Já um outro produto do Google que ganhou atenção ontem foi o Google Fotos, que vai usar inteligência artificial até pra colorizar fotos antigas, em preto e branco e tudo mais. Enquanto isso, o Google Lens ganhou diversas utilidades complementares que incluem reconhecimento de rostos, escaneamento de documentos e seleção de textos lá, direto na câmera do aparelho. E falando na câmera, pintou ontem um sistema de realidade aumentada pro Google Maps. Ele vai deixar o usuário apontar a câmera pra rua e vai ver, por exemplo, qual que é o caminho lá que ele tem que seguir aplicado lá sobre o mundo real. E pra fechar o episódio de hoje, eu vou falar sobre o Google Assistente, que ganhou uma tonelada de novidades ontem ao longo do evento. A primeira delas foi que ele vai continuar escutando o usuário depois da primeira pergunta pra que a pessoa possa, né, fazer as perguntas seguintes sem ter que chamar lá o assistente toda vez. Já um outro anúncio que pintou foi que o assistente vai ganhar seis vozes novas, incluindo a voz do John Legend. E a terceira coisa, que por sinal foi a mais bacana, né, foi uma demonstração lá de como o assistente vai poder fazer chamadas telefônicas em nome do usuário, né, do dono lá do aparelho. Aí um dos exemplos apresentados lá pelo Sundar Pichai foi de uma mulher que pediu pro Google Assistente ligar pro cabeleireiro e marcar um horário entre as 10 da manhã e meio-dia e foi exatamente isso que aconteceu. O assistente ligou sozinho, né, conversou lá normalmente com a pessoa que do outro lado não sabia nem que tava falando com o computador. Eles marcaram o horário, combinaram o dia, marcaram o corte lá no nome da cliente e tava resolvido. Agora, junto da demonstração, o Sundar Pichai aproveitou pra avisar que esse é um projeto que vai levar um tempinho ainda pra ser lançado oficialmente, mas ainda assim elas foram bem impressionantes. Vale a pena dar uma espiada. Aí, caso você queira ver o vídeo ou saber mais sobre tudo isso que eu acabei de comentar aqui, dá uma espiada na descrição do episódio, que eu deixei bastante link pra você poder navegar por lá. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, não esquece de se inscrever no canal pra ver os resumos, né, da Google I.O., que vai pintar no Android P também, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ufa!